Música As fiéis da amarela já tão se amarrando Botar a mão no joelho, botar a mão no joelho O Bess empinando, vai Bess empinando, o Bess empinando Vem vencendo moleque, vai O Bess empinando, vai Bess empinando, o Bess empinando Vem vencendo moleque, vai Não meu mongo, não tem como os deparmos, é só um cúbito Só com as fiéis da amarela, quando eu não falo do anzarejo As fiéis da amarela já tão se amarrando Botar a mão no joelho, botar a mão no joelho O Bess empinando, vai Bess empinando Tu desce empinando, vem vencendo moleque, vai Tu desce empinando, vai Bess empinando Tu desce empinando, vem vencendo moleque, vai Tô com as fiéis da amarela já tão se amarRL A sensação é verdade Pro pet himnam 1,2,3, 1,2 Tô com as fiéis da amarela já tão se amarulo